E aí, tudo bom? Tranquilão? Eu aqui, professor Daniel Lustosa, para falar contigo de RLM, sim, falar de polinômios. Nossa, professor, mas polinômios não é matemática? É, matemática, raciocínio lógico, matemático, tudo depende de como você quer olhar. É que você está acostumado com o raciocínio lógico, com uma ideia mais regradinha de outros assuntos. Mas acredita e vai por mim. Polinômio é raciocínio lógico e é matemática também. O que interessa é que a gente precisa saber como isso cai em prova, o que é para a gente poder resolver a nossa vida. Então vem comigo aí que a gente já vai resolver. Polinômio, antes de falar de polinômio, eu preciso falar de monômio, tá certo? O que é um monômio? É um número ou uma letra? A letra que nós chamamos de incógnita ou variável, não é isso? Mas também pode ser um produto dos números com as letras ou um produto das letras. Tudo isso é monômio. Se liga, conceito, vai por mim, calma. Aí ó, aqui alguns exemplos, ó. O 7 é um monômio, o A é um monômio, é uma letra. O 4X é um monômio, é o produto de uma letra com um número. O 2Y é um monômio, é o produto de uma letra com um número. O Z elevado ao cubo é um monômio, é o produto de letras. Mas aí você diz assim, de letras é tudo Z. Aí aqui melhor, A2, B5 ou A, corrigindo, Z ao cubo ou elevado a 3, A ao quadrado, B à quinta potência ou A elevado a 2, B elevado a 5, produto de letras. Tudo isso é monômio, tá certo? Uma letra ou um número, produto de letra com número ou um produto de letras. Outra coisa mais interessante ainda dentro dos monômios que eu tenho que saber, é que o monômio tem um coeficiente, uma parte literal e um grau, tá certo? O que é o coeficiente? É um número, tá? No 7, o coeficiente é 7. A parte literal é a letra, o 7 não tem, então ele não tem a parte literal. Nem por isso ele deixa de ser um monômio, ele é um monômio sim. E o grau, tá certo? O grau é a soma dos expoentes, tá certo? Que estão associados à parte literal. A soma dos expoentes que estão associados à parte literal. O 7 não tem. O A, o A tem coeficiente igual a 1. Lembra que quando é 1 não aparece, não é isso? Quando é 1 não aparece. A parte literal é o próprio A e o grau é 1. O 2Y, ó o coeficiente 2, a parte literal é Y e o grau 1. Agora olha aqui o A ao quadrado B à quinta, né? A ao quadrado B elevado à quinta potência. Coeficiente 1 não aparece, 1. Parte literal, o A e o B. E o grau? Opa, 2 mais 5? 7. Então o grau é 7. É a soma dos expoentes da parte literal. 2 mais 5 igual a 7. Ponto. Isso é um monômio. Com as suas características. Segue o baile. Para o que entendemos e precisamos de fato, polinômio. Polinômio nada mais é do que a soma de monômios. Soma não quer dizer só somar. Pode ser somar ou subtrair. Entenda soma, soma algébrica. Soma, subtrações. Nada, nada. O polinômio é uma expressão algébrica, tá? Aí sempre que o seu edital falar em cálculos algébricos ou álgebra, tecnicamente, alguma coisa pode ser que cobre de polinômios. Mas geralmente vem mais especificado, então não há que sofrer. Exemplos? Por exemplo, ó, 7 mais A é um polinômio. Z elevado ao cubo menos 4X. É outro polinômio. 2Y mais A elevado ao quadrado B elevado à quinta potência. É outro polinômio. Só somei os monômios. A soma dos monômios. Soma, entenda soma algébrica. Soma ou subtrair. Dá polinômio aí pra nós. Beleza? Tranquilão. Vem comigo agora aqui, então. Vamos ver aqui, ó. Função polinomial. Polinomial. Nossa, professor, mas já vai pra função? Calma, confirme aí. Função polinomial. P de X, P de polinômio, X a variável ou a incógnita, né? Isso aí você tem AN, X elevado a N, AN menos 1, X elevado a N menos 1, mais reticências A2X ao quadrado, A1X mais A0. Em que o A são os coeficientes, ou seja, você não precisa se preocupar com esse AN, AN menos 1, A2, A1. São os coeficientes, são os valores que vão aparecer, tá certo? O X é a incógnita, tá certo? Ou a variável. No caso de uma função, tecnicamente é a variável, o valor pode mudar, tá certo? E N pertence aos naturais. Aí só terminologia matemática que em nada agrega pra você, tá? Mas o que você tem que saber? A função polinomial a título prático de conhecimento. Nada mais. Dentro dessa ideia, vamos falar de polinômio nulo. O que é um polinômio nulo? Polinômio nulo é quando todos os coeficientes são iguais a zero. E aí zero vezes qualquer coisa é zero. Ou seja, quando P de X é igual a zero. Quando todos os coeficientes forem iguais a zero, você tem um polinômio nulo. Tem aí zero problema também. Vamos vislumbrar agora o grau do polinômio. Acompanha comigo aqui, ó. Vamos lá. O grau do polinômio. Mudar de lado aqui, te dar o meu lado mais bonito. Na verdade os dois são. O grau do polinômio é dado pelo maior expoente de X. É dado pelo maior expoente de X, o grau do polinômio. Diferente do grau do monômio, o grau do monômio é a soma dos expoentes da parte literal. Não é isso? E dá o grau do monômio. O polinômio, o grau do polinômio é dado pelo maior expoente de X. X, a variável, a incógnita que está ali dentro da função. Exemplos. Se você bem olhar aqui, ó. PX, 2X² mais 4X menos 10. Observe que o maior expoente de X é o 2, ou seja, é um polinômio do segundo grau. Tá certo? O outro exemplo, PX, 7X a sexta mais X ao quadrado mais 8. X elevado a sexta potência. Então observe, o maior expoente de X é o 6, ou seja, é um polinômio do sexto grau. Aí também só a título de conhecimento. Algumas coisas são só conhecimento, mas que são necessárias para o entendimento de todo o contexto da ideia dos polinômios. polinômios. Vindo para cá, identidade entre polinômios. Um conceito muito tranquilo também, dá uma olhadinha, ó. Quando que eu tenho identidade? Falei igualdade, que não deixa de ser diferente. Quando que eu tenho uma identidade entre polinômios? Quando os coeficientes de termos semelhantes são iguais. Ah, professor, o senhor não botou um exemplo. Calma. 2X igual a 2X. Esses polinômios são idênticos. Os coeficientes são exatamente iguais. E os termos semelhantes, obviamente, a parte literal igual. É isso aqui. 2X igual a 2X. Por isso que, tecnicamente, não caberia a necessidade da exemplificação. Tá certo? Continuamos. Olha aqui, ó. Continuando. Valor numérico de um polinômio. O que que é? Quando eu pegar o valor de X e substituir por A, A, um número qualquer, tá certo? O valor que der para essa substituição é o que eu chamo de valor do polinômio. Vamos dar um exemplo que fica melhor. Imagine o polinômio X ao cubo mais 2X ao quadrado mais 4X menos 7. Vou substituir X por 2. Então eu vou dizer que P de 2, a substituição de X por 2 vai ficar 2 ao cubo mais 2 vezes 2 menos 7. Então P de 2. Esse 2 fica meio feio, né? Não dá nada. Vamos arrumar. P de 2 é igual 2 ao cubo 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. O 8 ficou feio também. Vamos arrumar. 8 mais 2 ao quadrado é 4. Então mais 2 vezes 4. Mais 4 vezes 2, 8. Menos 7. Se você quiser operar ali o 8 menos 7, mas vamos desde e até o finalzinho. 8 mais 2 vezes 4, 8, né? 2 vezes 4 é 8. 8 mais 8, 16. Mais 8, 24. Menos 7. Isso dá 17. 7. Então o valor do polinômio, quando X aqui, a substituição de X por A, há um valor qualquer. Neste exemplo, quando X for igual a 2, para este polinômio, então o valor desse polinômio, quando X é 2, é 17. P de 2 dá 17. Então o valor do polinômio, no caso o do exemplo, para quando X for igual a 2, é 17. Tá certo? Bem suave. É só substituir o valor. Agora olha uma curiosidade. Acompanha aqui comigo, ó. Essa, muito interessante. Olha essa observação. Quando o valor do polinômio foi igual a 0, para o valor de A, não é isso? Quando eu substituir X por A, há um valor qualquer, e o valor desse polinômio foi igual a 0, eu digo que A é raiz, ou chamado 0 do polinômio. É raiz do polinômio. Acho que não deu muito para entender, mas eu vou mostrar no exemplo. Pense comigo. P de X, X ao quadrado, menos 8X, mais 15. Se eu substituir X por 3, 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 3 ao quadrado é 9. Mais 15 dá 24. 8 vezes 3 é 24, só que é menos. 24 menos 24, 0. Então, 3, o valor do polinômio, para o exemplo, vai dar 0. Eu digo que 3 é raiz do polinômio. O mesmo acontece para o 5. Observe. 5 vezes 5, 25. Mais 15, 40. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40, 0. Então, quando for 5, vai dar 0 de novo. Então, 3 e 5 são raízes do polinômio. Tá certo? Nada mais justo se é um polinômio do segundo grau, tecnicamente, duas raízes. Dois valores que igualam ele a 0. Tá? Muito interessante essa ideia e uma ideia que, sim, é cobrada em prova. Então, presta atenção para quando houver a necessidade de você saber exatamente o que e como usar. Beleza? Vamos para frente ali agora. Falar das operações. Uma das operações com o polinômio é muito tranquilo. Tecnicamente, nós temos a soma e a subtração e a multiplicação. Soma e subtração nada mais é do que somar os coeficientes dos polinômios iguais. Iguais, ou seja, que tem a mesma parte literal. A exemplo de 2X mais 3X dá 5X. 5X. Soma e subtração, lembra, né? A chamada soma algébrica. Ou somar ou subtrair. Aqui, 7X à quarta potência menos 4X à quarta potência. O que você vai encontrar é 3X à quarta potência. Ou elevado à quarta. Tá certo? É somar ou subtrair os coeficientes dos termos iguais. Ou seja, monônimos com a mesma parte literal. Só para você fazer a observação. E a multiplicação nada mais é do que a aplicação da propriedade distributiva. Tá? Naqueles polinômios que estivermos a multiplicar. Uma grande ideia e que de fato agiliza muito o nosso processo na resolução de questões são os produtos notáveis. Eles vêm dessa multiplicação. Tá certo? Dessa multiplicação eu chego nos produtos notáveis. Que de fato são bem utilizados para a resolução de questões. Então se liga aqui na ideia dos produtos notáveis. Operações de multiplicação de polinômios. O primeiro produto notável que nós temos é o quadrado da soma de dois termos. Observe. A mais B ao quadrado. Isso quer dizer A mais B vezes A mais B. E quanto dá isso? Você vai aplicar a propriedade distributiva. A vezes A. A vezes B. B vezes A. B vezes B. A vezes A, se você bem prestar atenção, é A ao quadrado. A vezes B é AB. B vezes A é BA ou AB. A ordem não altera. Então escreve AB. E B vezes B, B ao quadrado. Então se você bem analisar, você tem AB mais AB. 2AB mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Então o quadrado da soma de dois termos, se você olhar, é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Aqui a tentativa única e o uso principal é agilizar as operações que você precisa fazer quando você tiver algo relacionado aos polinômios. Nem que seja de forma explícita. Pode estar implícito na ideia, mas você consegue desenvolver, consegue desenrolar a situação. Beleza? Então se liga para quando você precisar usar. Vamos ver agora os próximos produtos notáveis. Olha aqui. Os próximos produtos notáveis. O quadrado da diferença, não é isso? A diferença de dois termos. Vou melhorar esse 2 aqui. O quadrado da diferença de dois termos. A única coisa que muda é A menos B, a gente acabou de desenvolver A mais B, A menos B e aqui, só muda aqui. Vai continuar sendo A ao quadrado, aí 2AB, só que agora menos 2AB mais B ao quadrado. Então é só você se ligar que essa diferença aparece no menos 2AB. Entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença, a única coisa que muda é o sinal do 2AB. Na soma é mais 2AB, na diferença é menos 2AB. Aí uma visão dentro da ideia do produto notável para a resolução ágil de algumas questões. Produto da soma pela diferença de dois termos. De novo, 2, meio feinho, né? Ele fica parecendo um Z. Mas você sabe que é 2 que eu estou falando. Esse vamos desenvolver. Mas eu sei que A mais B vezes A menos B, nada, nada, é A ao quadrado menos B ao quadrado. Está vendo? Menos B ao quadrado. Mas vejamos, distributiva, está vendo? Aplica a distributiva, A vezes A, A ao quadrado. A vezes B, menos AB. Observe que A vezes menos B. B vezes A, mais AB. E B vezes B, menos B ao quadrado. Se liga, B vezes menos B, menos B ao quadrado. Aí se você pensar, mais AB menos AB, foi embora. O que sobrou? Sobrou A ao quadrado menos B ao quadrado. É o que você tem aí no produto da soma pela diferença. Só para aplicar caso você necessite. E acredite, você vai necessitar. Está certo? Aí, indo para frente, vindo para frente aqui, se liga, nós temos o cubo da soma de dois termos. Preste atenção. No cubo, tanto da soma como da diferença, não sofre. Pelo amor de Deus. Não sofre. Vai por mim. Só decora. Esses, você pode multiplicar três vezes, desnecessariamente. O que você tem que saber é que quando eu tiver A mais B ao cubo, você tem A ao cubo, mais 3A ao quadrado vezes B, mais 3A vezes B ao quadrado, mais B ao cubo. Não me perturba. Professor, por que 3A ao quadrado B e 3AB ao quadrado? Se você desenvolver A mais B, vezes A mais B, vezes A mais B, você vai encontrar o porquê dessa ideia. Só não vislumbro a necessidade disso. Está certo? Eu já mostrei o quadrado da soma. Agora, o cubo da soma é só você pegar aquele resultado, 2A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado e multiplicar por A mais B. E aí, você vai encontrar o porquê dessa ideia. Já até demonstro para ti, já que você quer ver a coisa, já faço. Mas agora, vamos atentar ao cubo da diferença. Se liga. A ideia não vai mudar. Continua A ao cubo, 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado e B ao cubo. O que vai mudar? Como é a diferença? A diferença no 3A ao quadrado vezes B vai ficar menos. E no B ao cubo vai ficar menos. Ah, professor, por que? A perguntinha que não quer calar. Por que sim? Porque se você desenvolver, você vai ver que vai ficar menos 3A ao quadrado B, mais 3AB ao quadrado, menos B ao cubo. É só o desenvolvimento para. Eu vou desenvolver, inclusive eu vou desenvolver a diferença aqui. Tá certo? Vou desenvolver a diferença para você ver isso. Beleza? Então acompanha comigo aqui, ó. Vem comigo aqui, desse lado aqui. Eu vou desenvolver para você a diferença. Para você não dizer que eu deixei de fazer. Eu tenho A menos B ao cubo. Isso nada mais é do que A menos B, vezes A menos B ao quadrado. Um pouquinho de potência aí para nós. A menos B ao quadrado eu sei quanto é. É A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Isso vezes A menos B. O que é que eu vou fazer? Propriedade distributiva. Vou multiplicar B por A ao quadrado, por 2AB e por B ao quadrado. E vou multiplicar A por A ao quadrado, por 2AB e por B ao quadrado. Vejamos. A vezes A ao quadrado é A ao cubo. A vezes menos 2AB vai ficar menos 2A ao quadrado B. A vezes B ao quadrado mais AB ao quadrado. Agora eu venho com B vezes A ao quadrado. Só que é menos. Então eu tenho menos A ao quadrado B. B vezes 2AB. Menos com menos dá mais 2AB ao quadrado. E B vezes B ao quadrado, B ao cubo. Mais com menos, menos. Muito bem. O A ao cubo está lá. O B ao cubo está aqui. Agora se liga a soma, ou a subtração de monômios que tenham a mesma parte literal. Eu tenho menos 2A ao quadrado B, menos A ao quadrado B. Observe que a parte literal é igual a A ao quadrado B, A ao quadrado B. Quando não tem número é porque é 1. Menos 2 com menos 1, eu tenho menos 3A ao quadrado B. E aí, AB ao quadrado, 2AB ao quadrado. Parte literal é igual, eu somo 1 mais 2, mais 3AB ao quadrado. Ao término disso, você tem o cubo da diferença. O cubo da diferença está lá, conforme nós havíamos apresentado. O que não vislumbra é a necessidade de você desenvolver toda essa ideia. Mas, se quiser, você pode fazer isso. Outra coisa importante, voltamos aqui para você dar uma olhada no quadro, é que existem outros produtos notáveis. Existem. Mas, o uso desses produtos notáveis, pela prática do que nós temos em questão, os principais são os três primeiros. O quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos e o produto da soma pela diferença. O cubo da soma e o cubo da diferença já é uma ideia até mais desenvolvida e que a utilidade não tem tanta aplicabilidade. E os outros produtos notáveis também não têm tanta aplicabilidade assim. Mas, mostrei pelo menos os principais aí. E agora, dentro do que nós aprendemos dos polinômios, vamos resolver algumas questões para você ver como isso cai em prova, como isso é cobrado no concurso. Beleza? Dá uma olhadinha na tela e já vamos lá. Olha lá o que ele disse. Se K for uma constante real e se X igual a 2 for uma raiz de PX, 2X³ mais KX² menos 10X menos 8, então o valor de K será. Bom, quando ele diz que X igual a 2 é raiz, ele está querendo dizer que P de 2 é igual a 0. Isso nós aprendemos. Quando é raiz é porque P de 2 é igual a 0. Então, eu vou substituir dentro deste polinômio o 2. O que é o polinômio? P2, pelo que está ali, eu vou ter 2 vezes 2³ mais K vezes 2² menos 10 vezes 2 menos 8. Muito bem. Como P2 é igual a 0, então aqui é 0 igual a 2³. É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. Mais 2², 2 vezes 2, 4. 4K menos 10 vezes 2, 20 menos 8. Quando você fizer, leva o K para o outro lado, não é isso? 4K menos é igual a... Menos 20 com menos 8. Menos 28. Mais 16, menos 12. Aqui você multiplica tudo por menos 1 e você sobra com 4K igual a 12. Bom, desta feita, o seu trabalho está fácil. Você tem K igual a 12 dividido por 4. E, portanto, K igual a 3. Nossa, professor! Só isso. Deixa eu fazer um K mais bonitinho ali. Que esse ficou feio. Isso. Vamos fazer um K mais bonitinho. K igual a 3. Acabou. É só você prestar atenção. Se você sabe que quando é raiz o valor do polinômio é igual a 0, você substitui a informação dentro do polinômio e, igualando a 0, resolve a conta. Beleza? E aí, para dar a resposta, alternativa de letra D. Sua vão aí, K é igual a 3. Ele quer o valor de K. Viu a aplicabilidade? É assim que pode aparecer para você. Vai dizer que é difícil? Não é. É só você lembrar e trabalhar a informação. Resolve facinho. Beleza? Ai, professor, odeio quando o senhor fala assim que é facinho. Desculpa, não falei que é facinho. Falei que você resolve facinho. Aí é só aplicar. Olha a próxima. Assinale a alternativa que apresenta o resultado do polinômio abaixo. Você tem 2x vezes 5x mais 7y, mais 9x vezes 2y. Vamos desenvolver... Deixa eu risquer errado ali. Vamos desenvolver essa belezura. Olha aqui. Essa belezura aqui nós temos que desenvolver. Vamos botar de canetinha vermelha e fica mais bonito. Aí, eu faço 2x vezes 5x, 2x vezes 7y. E faço 9x vezes 2y. 2x vezes 5x dá 10x². 2x vezes 7y dá 14xy. E 9x vezes 2y mais dá 18xy. Aí, eu somo os polinômios que têm a mesma parte literal. Somo algébrica. 14 mais 18... Nossa, que 18 feio, hein? Meu Deus. Vamos escrever um 18 melhorado ali. Vamos escrever um 18 melhorado. Pronto, agora ficou bom. 14 mais 18 dá 32xy. E 10² fica 10x². Não 10², sim 10x². Pronto, onde você achar 10x² mais 32xy é a resposta. Isso está na alternativa de letra C. Meu Deus, professor. Está de brincadeira. O cara pediu só isso. É, o cara pediu só isso. Só para você fazer a distributiva e somar o que tem parte literal igual e apresentar o resultado. Nossa Senhora. Ponto garantido. Para você ver. Não que eu esteja falando que é fácil. Mas, se você sabe os conceitos, você resolve as questões. Acredita, vai por mim. Olha aí a próxima questão. Depois de ensinar que a mais b vezes a menos b é a² menos b², um professor pediu que os alunos utilizassem a diferença de dois quadrados para fazer a conta 105 vezes, multiplicação 95, por meio de um cálculo mental simples. Os alunos que conseguiram corretamente, os alunos que seguiram, desculpa, corretamente a propósito do professor, finalizaram a operação fazendo a conta, ele quer saber. O que ele quer? Ele quer 105 vezes 95. Ele quer o resultado dessa conta. Aí você diz assim, meu Deus, mas aí eu tenho que fazer um trabalho de multiplicação absurdo. Pois é. Só que se você pensar comigo, se você pensar comigo, e foi isso que o professor quis falar quando ele ensinou essa operação, 105 é 100 mais 5. Está lá. 95 é 100 menos 5. Se você multiplicar esses valores, 100 mais 5 vezes 100 menos 5, nada nada é a mais b vezes a menos b. A, 100, b, 5. 100 mais 5, 105. A, 100, b, 5. 100 menos 5, 95. Bom, mas eu aprendi que o quadrado, o produto da soma pela diferença de dois termos é a² menos b². Se a, se a é igual a 100 e b é igual a 5, o que eu vou ter? Eu vou ter 100 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Quanto dá 100 ao quadrado? 100 ao quadrado dá 10.000. E 5 ao quadrado dá 25. Pronto. A conta que o aluno vai apresentar é a conta de 10.000 menos 25. E onde está isso? Isso está na alternativa de letra d. Era só isso que o professor queria. Usando a ideia, aplicando o produto notável, você resolveria a questão. Ele ensinou a proposta, ele ensinou a ideia e queria que você usasse isso da forma adequada. Dá trabalho? Dá. Dá uma olhadinha aqui para mim. Dá trabalho. Se eu disser que não dá trabalho, eu estou mentindo. Principalmente o trabalho mental de lembrar todas essas informações. Efetivamente dá trabalho. Dificuldade, eu não consigo vislumbrar tanta, a não ser a dificuldade da lembrança. Aí o sentimento é seu. Entre o que é fácil, o que é difícil, o que é simples, o que é complexo, o que você tem que lembrar, o que você pode esquecer. Se no seu edital traz esse conteúdo, tecnicamente algumas coisas simples desse conteúdo você pode efetivamente lembrar. Ou rezar para não cair em prova. Seria o caso. Tá certo? Mas que dá para fazer, dá para a gente fazer. É só uma questão de prática. Presta atenção. Por muitas vezes é só uma questão de prática. Essa prática é com você, mas eu vou estar sempre lhe ajudando para que você consiga melhorar. Beleza? Um abração. Fica com Deus. Tamo junto. E vamos nessa. Tchau. 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 O que é isso?